Sem dúvidas, o reggae é o ritmo jamaicano mais popular do Brasil. A batida contagiante e seus inconfundíveis hits fazem o estilo musical ganhar muito mais espaço. E em Teresina, no Piauí, o movimento regueiro luta para se manter cada vez mais forte, pois apesar da popularidade, o estilo ainda sofre muito preconceito. Mas o movimento é de muita resistência. E hoje, vamos te apresentar um pouco do reggae teresinense. Os principais eventos que agitam a região e, claro, os grandes nomes locais que lutam pelo reconhecimento do ritmo no estado. Aqui no Elogastobá, a gente vai falar com grandes nomes do reggae. Gomes Brasil, 30 anos de carreira, o cara simplesmente compositor, conhecido em todo o Meio Norte. E olha só, com ele também tem DJ Barão, um DJ que está aí dentro do cenário do reggae, mas também dentro do cenário afro. E me acompanha que eu também daqui a pouco estarei lá no Amantes do Reggae, que também é um evento grande, que já acontece há muitos anos dentro de Teresina. O Elogastobá se tornou um ponte para os amantes do reggae. A Laurice, que é responsável pelo local, comenta sobre os desafios de levar a força do ritmo para a zona nobre da capital. Começar a fazer um evento desses na Zona Leste, trazer o reggae, que o reggae é resistência. Como que é inserir dentro do teu bar, que já luta por tantas bandeiras, inserir o movimento do reggae? Assim, o reggae é algo que a gente... Todo mundo aqui do bar gosta muito e a gente vivencia isso. E o Elogastobá quer desmistificar isso, ele quer integrar os públicos, ele quer trazer todo mundo aqui para perto. Querendo ou não, estar na zona nobre é difícil, viu? E a gente está aqui para trazer essas tribos, trazer o povo negro aqui para dentro do bar, para a gente curtir, se divertir e aproveitar o melhor da música do reggae, essa cultura, viver isso. A empresária também fala sobre a importância da participação das mulheres na programação do estabelecimento. A gente está tentando, sim, trazer outras atuações e fazer vários reggae, inclusive fazer festas para as mulheres, que as mulheres também são amantes do reggae, da dança, da sincronia de tudo. Eu amo quando tem a noite de reggae porque eu amo o reggae. Então, toda vez que tem a noite de reggae, eu estou aqui marcando a minha presença, hoje a gente está com esse DJ maravilhoso, já já tem mais. Eu estou muito feliz que agora a cena terezinense está se abrindo para o reggae, porque a gente não tinha espaço para isso aqui antes. Então, era muito difícil a gente achar lugares para a gente sentar, curtir o nosso bom reggaezinho, dançar juntinho. E eu estou feliz que agora o Ela está abrindo as portas para o reggae e mais ainda outros bares e outros lugares. O DJ Barão, que é super conhecido dentro do movimento afro, também domina o movimento da cena reggae terezinense. E ele fala um pouco sobre a sua participação dentro do movimento na noite da capital. Eu acho muito legal, eu acho uma família isso aqui, tá ligado? A gente faz muitos amigos e é muito foda essa coisa de colecionar, essa coisa de conhecer sons que você não está acostumado e que você escuta só no reggae. No reggae com DJ, no reggae com bandas, mas principalmente no reggae com DJ porque é lá que está o estudo, tá ligado? E isso é muito foda. Fala para a gente como que está o cenário em Terezina atualmente no reggae que vem crescendo. Isso é bom? Isso é incrível? Como é que está inserido dentro desse cenário de resistência? É uma resistência, né? Por exemplo, a gente tem uma festa no centro chamada Reggae em Daltal, que é a única festa de reggae do centro. E eu acho que aquilo é uma resistência no centro. Mas nos outros bairros tem milhares de festas e é o que o povo gosta, né? É o que o trabalhador gosta. O cara está trabalhando a semana toda e chega no final de semana e ele quer curtir. E o som que ele curte é reggae. É por isso que Terezina fechou, tombou o dia do reggae, o dia do reggae em Terezina. E eu acho que isso é um marco, isso é legal pra caramba. O cantor piauiense Gomes Brasil, com mais de 30 anos de carreira dentro do movimento reggae, também expressa sua imensa satisfação em acompanhar a nova geração que está atuando na expansão do ritmo dentro da capital. Como dentro de Terezina e outras cidades do Nordeste, as principais cidades do Nordeste, eram poucos locais que tinham uma casa de reggae, né? Então, como está chegando a galera nova, está se construindo mais, né? E está construindo também um contato legal com um público novo, um público diferente, porque eu acho uma maravilha isso, tá entendendo? Então, é uma hora boa para o artista que já vem muito tempo atrás, já vem plantando e agora está colhendo legal esse novo movimento que está rolando. E aí, já cheguei aqui na festa amante do reggae. Agora sim, você vai acompanhar comigo o que é reggae de verdade, a força do reggae dentro da periferia. Uma festa maravilhosa, uma festa incrível, uma grande confraternização de amigos que acontecem aqui. Vem comigo, que agora tu vai ver o que é reggae, meu irmão. Vem, vem, vem. A força desse movimento é muito grande. Muito, muito grande. Essa força é o que faz a gente continuar, porque o amor da periferia pelo reggae, é que é o ponto de lazer, é o ponto de encontro, é onde os amigos se reunem. E essa amizade, essa força é o que faz a gente continuar. Dentro desse cenário, você consegue ver o público jovem chegando cada vez mais forte? Com certeza, com certeza, porque como é uma família, nossos filhos estão em ferido, eles trabalham com a gente, e eles agora estão começando a participar da autorização, e com isso vem movimentando novos DJs, a moçada está renovando, a família dos amantes do reggae só apresentando. A música reggae surgiu na década de 60, e ganhou o mundo na voz do cantor jamaicano Bob Marley, e segue cada vez mais forte nos dias atuais. É o que eu já falei, quem vê, que cada festa tem mais galera jovem, galera nova, a gente está trazendo isso, tanto para a mídia digital, quanto para o venil. Isso aqui é o massa, é o reggae conquistando mais público, conquistando outras pessoas que não tinham o costume de curtir reggae, contindo, entendendo que a mensagem do reggae é essa, passar a realidade. É paz, amém e harmonia.